Comigo não sei, vou rezar não, eu vou amarrar a boca do leão Comigo não sei, vou rezar não, eu vou amarrar a boca do leão E a vitória é minha, sou a rei, a boca do leão Eu vou amarrar e a vitória é minha, sou a rei, a boca do leão Eu vou amarrar, quando eu cheguei a final, eu vou amarrar Jesus me libertou e me tirou todo esse mal, quando eu cheguei, não, eu vou amarrar Jesus me libertou e me tirou todo esse mal, por isso agora eu quero ver Eu com Jesus Cristo fui e posso me vencer, por isso agora eu quero ver Eu com Jesus Cristo fui e posso me vencer, por isso agora eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver Eu vou sentir É guerra, é guerra, é guerra, é guerra, é guerra É guerra, é guerra, é guerra, é guerra, é guerra A boca do leão, eu vou amarrar